Essa história, cada dia que passa, ela se torna mais curiosa. Na verdade, a cobra sucuri, ela existiu de verdade. O meu pai, já falecido, Valdemar dos Santos, na época, na década de 70, nós começamos com a travessia entre a divisa do Paraná com o Mato Grosso. E lá existiam muitas caças para trazer para cá. Tinha cobra, tinha paca, tinha jacaré, tinha o que você quisesse. Certo? Papagaio. E aí meu pai trouxe cobra sucuri para cá. Ele trouxe a primeira cobra e fez um compartimento nos fundos de casa e fez uma gaiolinha lá e tal. Próximo do rio. Era próximo, a gente morava na beira do rio. E aí, não era muito alto, porque aproveitaram as tábuas meia curta e como a cobra é baixinha, daí era baixo também aquele... Tipo assim, 1,30m de altura, mais ou menos, né? E foi posta uma tela em cima. E aí, quando foi um dia, a cobra subiu pela parede aqui, ó, empurrou a tela para cima aqui e fugiu. Isso, quanto tempo vocês ficaram com ela? Essa cobra, nós ficamos com ela uns... uns 5 meses, mais ou menos. Que tamanho que ela tinha na época, tu lembra? Ela tinha na época uns... Tinha uns 3 metros por aí. Foi para o lago? Foi para o lago. Daí, o meu pai trouxe outra cobra. Sucuri também. Sucuri também. Daí, essa segunda cobra que ele trouxe, daí essa comia. Porque essa primeira cobra, a gente não conseguia tratar ela. E eu me incomodava porque não conseguia tratar essa cobra. Certo? Então, essa segunda cobra comia. Essa comia de boa. Então, a gente ia pescar, o meu irmão pescava lambaria, assim, esses peixinhos pequenos, né? Levava lá, a cobra mandava ver. Daí, quando foi um dia, aparecia um circo aí, minha mãe vendeu essa segunda cobra. E o circo levou embora. E o circo levou embora. Aí, meu pai trouxe uma terceira cobra. Aí, essa cobra que ele trouxe, dava 6 metros de comprimento, Marcelo. 6 metros. 6 metros. Eu sei que dava 6 metros, que essa cobra ficou 6 meses aí, não comeu nada. Quando foi um dia, e a gente cobrava para mostrar a cobra. Cobrava ingresso. Cobrava ingresso, pronto. Tipo, no dinheiro de hoje, assim, 2 real, né? Para mostrar a cobra, né? E as pessoas iam lá, eu ia lá, pegava a cobra na gaiola, mostrava. E que fim que deu essa cobra? Essa cobra, o que aconteceu com ela? Essa terceira cobra morreu. Morreu. Essa morreu. Eu sei que ela dava 6 metros, porque eu peguei uma tábua naquele tempo, era tradição, as tábuas de 5 metros e meio de pinheiro. Entende? Por 30. Aí, eu tinha uma noção do tamanho dela. Sim. E sobrou couro para os dois lados da tábua, né? Eu peguei com preguinho e estiquei o couro da cobra. Daí, apareceu um cara de Alto Bela Vista ali, o falecido Davi Nilo Bordin. E disse, mande curtir o couro. Aí, ele levou para Getúlio Vargas e curtiu o couro da cobra. Cada pouco, Neri, a gente vê a história de que essa cobra de vocês estaria no lago até hoje ainda. O pessoal diz ter visto já. Tu acredita nisso? Que ela possa estar aí? Ou se criou no lago? Alguma vez ela foi vista? Marcelo, olha, para te ser sincero, várias pessoas na época disseram que viram a cobra. Eu até acredito que sim. Na época, mas isso, você veja bem, isso era em 72, 73, por aí. 50 anos. Hoje, né? Mais ou menos. Entendeu? Eu era garoto. Não deve existir mais, com certeza. Não, essa cobra não existe mais, mesmo porque a cobra, ela tem vida longa. Mas, o nosso habitat aqui, não permite que ela viva isso, né? E depois, assim, ó, aqui a água é muito gelada, é muito fria, não tem um habitat natural para ela, lugar onde ela possa se proteger em águas rasas e quentes, como é o habitat natural no Pantanal do Mato Grosso. Fim do mistério. O pessoal pode vir se banhar aqui no lago, que não vai encontrar sucuri. Pode vir. Banhar no lago aqui, sem problema, imagina, não tem. Não tem.